Galera, já tô aqui no meu setup, vou começar uma live, e antes de começar a live pra dar aquela energia, eu vou beber aqui o Bang, esse de pina colada. Você já sabe, a Bang é a patrocinadora oficial aqui do canal, tá aqui o site deles, o primeiro link também na descrição, e tem meu cupom de desconto que é CaioA10PRA10, que eu sei desconto em todo o site deles. Meu parceiro, Bang é a energia que você precisa pro seu dia, olha só. Pra começar aquela live aqui, preciso estar energizado, e eu sempre tomo um bangzinho antes de começar, e eu recomendo o Bang aí porque é muito bom, tem vários sabores diferenciados aí pra você experimentar, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir, bamba Bang CaioA10PRA10PRA10PRA10PRA10 de desconto. Vambora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Caio Anália trazendo mais vídeos pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo de começar, eu vou para que você deixe seu like aqui embaixo, e também inscreva no canal, mano, não perde tempo, Eu tenho certeza absoluta que você vai curtir o conteúdo que vai sair daqui pra frente. E bom, galera, o vídeo de hoje, velho, tô começando o vídeo aqui. E olha como é que tá o tempo, mano. O tempo não tá, não tá assim, dos melhores, né? Tá um dia chuvoso aqui em Londrina. Mas eu falei, mano, eu tenho que gravar o vídeo de hoje e não tem desculpa, né? Quando é pra gravar vídeo, a gente tem que fazer. E é isso, é conteúdo pra vocês. Eu tenho certeza, né, que esse esforço aí pra vocês vale a pena. E eu também quero aumentar a frequência do canal, né? Que eu já ouvi, tipo, há muito tempo eu tô planejando aumentar. Mas eu tô, tipo, resolvendo bastante coisa. E isso tá me impedindo de produzir mais conteúdo pra vocês. Mas logo, logo isso vai mudar. E galera, no vídeo de hoje, o Educoff, né, que mora aqui pertinho de mim. Ele mandou uma mensagem, falou, mano, vamos se encontrar. Deixa eu visitar aí você. Porque, pô, já tô cinco meses morando no Brasil. E eu não fui mais visitar o Educoff. Acho que fui, tipo, fazem cinco meses. Desde logo quando eu me mudei pra cá, que fui visitar ele e nunca mais vi. E aí a gente mora perto e ele ainda não veio aqui ver a minha casa, né? Então eu falei, Edu, cola aí. Eu vou te mostrar aqui a casa, né? Que você viu pro vídeo. E também, essa é a parte melhor. Eu vou mostrar pra ele a Porsche que eu comprei, né? Vocês viram aí nos vídeos passados. Que eu troquei a X6M numa Porsche Panameira, né? Eu vou fazer o projeto mafioso. Eu vou deixar ela, mano, toda black. Pique mafioso. Pablo Escobar. Máfia da Rússia. Meu amigo, vai ficar muito, muito top. E olha só. Vocês viram também que eu fiz cirurgia? Mas, mano, graças a Deus. Já tô recuperado esse joelho aqui. Já voltei a andar. Tirei os pontos. E, mano, tô muito feliz aí. Pelos comentários do vídeo, né? De que vocês desejaram melhoras. Obrigado de coração, galera. Vocês, assim, são, mano, muito importantes pra mim. Tá ligado? Vocês me motivam. Vocês que me dão um impulso pra continuar. Eu agradeço pelos fãs reais. Os fãs que acompanham de verdade se preocupam, tá? Mas é o seguinte. Eu vou lá embaixo. Por quê? A Porsche tá com a capa. E, mano, eu vou falar uma parada pra vocês que anda acontecendo aqui em casa. Vou contar pra vocês o que tá acontecendo. E esse aqui, mano? Tem um cara no seu banheiro tocando violão? Tá tocando, mano. O que esse cara tá fazendo aqui no banheiro? Acústico melhor. Acústico melhor, é, mano? É verdade, mano. Acústico melhor. Caraca. Mano, é o seguinte. Tô gravando aqui pra galera. Eu falei pra eles que eu quero contar a história do que que tá acontecendo com a Ferrari. Mostra aí o vídeo, a foto, que no outro dia você chegou de madrugada, do que que tá acontecendo, velho. Porque se a gente contar, parece até mentira, né? Esse vídeo aqui vai melhorar. Aí você chega em um carro. Ó. Tem um gato. Ó o olhão do... O olhão, galera, do bichão lá. Parece um ciclopizão. Parece um ciclopizão. Vai. Vai. Puleu. Ó lá. Tá em cima. Galera, ele vem todo dia, né? Já é a quarta vez que tu vê ele. Tem quatro carros aí embaixo. Ele faz só nisso. Só na Ferrari. Só na Ferrari, ó lá. Ó, galera. Do carro, velho. Olha que filha da... Caraca, bicho. Galera. Olha aí. Mano, cadê? Foi embora? Foi embora. Cadê ele, mano? Ó onde ele dorme aqui, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Ele dorme nessa parte aí, né? Caralho. Galera, o gato vem todos os dias aqui na Ferrari pra tirar uma soneca, um cochilo. Vem descansar aqui, mano. A gente já pegou ele quatro vezes aí. E tipo, eu não sei o que fazer, mano. Porque tem quatro carros na garagem. O gato vai em cima da Ferrari. Mano, o gato sabe qual é o carro mais caro. Não é possível, né, velho? Vai no mais caro. No mais caro, mano. Não tem como. Mas a gente colocou... Aqui não vai pegar a capa. A gente colocou a capa dos carros lá pra dar uma protegida. E o meu medo é que, né, ele suba em cima da Ferrari. E mesmo com a capa, a unha dele arranha. Então, mano, eu tô assim, sem saber o que fazer. A gente já ligou pro condomínio. Já avisou. Só que, véi, a única alternativa é colocar um portão, velho. Colocar um portão ali é caro. Vou mostrar pra vocês. Ó, pode parecer que já tá tudo ok, galera. Mas ainda tá meio difícil pra eu descer a escada. Eu não consigo descer rápido de uma vez. Eu tô recuperando aos poucos e logo, logo eu vou estar 100% zerado aí. Eu tenho que descer a escada assim porque ainda tá doendo um pouco. E, ó, mostrando pra vocês aqui, ó, essa blusa trajado da Fuego. Pra quem não acompanhou, saiu a nova coleção da Fuego esses dias atrás. O primeiro drop, o Day One Edition. Então, você que não adquiriu, já corre. Tá aqui o site e vai estar também na descrição. Mano, vale muito a pena. Eu tenho essa camisa aqui. E tem outros modelos lá, meu parceiro. Tenho certeza absoluta que você vai curtir. Fora os bonés. E, véi, é muita novidade. E lembrando mais uma vez também, né? Eu sempre gosto de lembrar vocês. Eu faço live lá na Booyah. Todos os dias. Então, não perde essa oportunidade de ir lá. Eu faço pix premiado. Troco uma ideia com a galera. É bem mais da hora porque é ao vivo. E a gente troca uma ideia, vocês vão mandando aí o que vocês querem saber, as perguntas. Eu já respondo lá na hora. Eu tô gravando agora os meus vídeos no YouTube, no iPhone 13. Porque, mano, a qualidade desse iPhone tá absurdo. E é boa demais, mano. Eu tô, tipo, deixando a minha câmera pra fazer live, né? Porque é um trangolhão muito grande. E gravar aqui do iPhone é bem mais prático, galera. Então, comenta aí depois o que vocês acham dessa qualidade do iPhone aí. Se tá top. O que vocês acharam? Aqui, galera. A nossa Ferraz. O gato, filha da mãe, fica bem ali. Ali, toda vez ele tá ali. E tá aqui a nossa Porscheira, mano. Tá com a capa da BMW. Mas é porque essa capa aqui era pra X6. Fui feita pra ela e eu usei poucas vezes. Então, como ainda não tem pra Porsche, eu tô usando ela na Porsche aqui, tá ligado? Mas é da BMW e tá até rasgada aqui, velho. Acho que puxou muito de um lado. Mas eu vou tirar aqui pra vocês. O carro foi lavado esses dias, mas meu parceiro, aqui é tanta poeira. Que eu tenho... Ó, já tá com marca, tá ligado? Ó, porque aqui a capa tá molhada, mano. Mas eu vou tirar aqui pra vocês. Nossa, tá ensopada a capa. Caraca, tá ensopado, velho. Nossa, tá... Mesmo com capa, velho, ainda tá sujo, mano. Aí, galera. Poeira sem a capa. Mano, sinceramente. Eu antes não achava esse carro bonito, galera. Mas agora eu acho esse carro muito, muito louco. O aerofólio eu sempre deixo aqui, ó, levantado. Que eu acho mais doido assim, tá ligado? Tipo, eu deixo levantadão. Então, imagina quando eu tiver envelopada no black, mano. Eu vou... Isso aqui, ó, também, ó. Vou colocar no black. Tudo que for cromado, menos essa parte aqui da roda, eu vou deixar ali a ponteira. Nossa. Pique mafiosozão, vai ficar zique, hein? E aqui tá a nossa 488. Top. Escape dela. Já chegou. Vou mostrar pra vocês também. Escape. E aí, esse cachorro parece aquele cachorro do Pique, o Cérebro, tá ligado? Caraca, é muito igual, mano. Lá tá travado. Cadê? Pode imaginar. Mano, é muito igual, velho. É muito igual ali, ó. A testa, a orelha rosa. A testa, a orelha rosa. Igualzinho. Ai, meu Deus. Eu te conheço nessa porra. Quando eu morava com minha avó, quando eu era pequeno, ela tinha três cachorros. Um era o Kagei, outro era o Bolinha e outro era o Pé. Aí teve um dia que eles fugiram. E aí eu saí na rua gritando, caguei Bolinha Preta. Caguei Bolinha Preta. Aí, mente. Não, não, mano. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem, mano. Isso é sacanagem. Caguei Bolinha Preta. Então liga aí para o Topol agora, eu quero ver ele ligar. Liga. Ela tá no céu. Porra, mano. Caralho, pessoal. Duas sandálias iguais? Promoção, é? Agora eu quero saber qual... Ah, só é olhar aí embaixo, que a tua tá com chicletezão de bosta. Pode olhar. Tá aí. Essa aí é a tua. Essa aí é a tua. Essa aqui é a minha. É. Essa daí é a minha. É. Essa aqui é a sua. É. Dei de presente a sandália para o cara da Gucci. O cara vai lá e pisa no chicletezão de bosta. Ah, foi porque eu quis que eu pisei. Não, mas você pisou e não limpou. Não limpou até agora. Limpei. Não, olha aí. Mostra de novo. Não, men. Não, mostra. Mostra aí. Aqui, ó. Mas o chiclete era aqui. Ah, é? Olha aqui, Ana. Olha o chicletezão aí, ó. Isso aqui não é chicletezão. Não, sou eu isso daí. Galera, pedi o açaizão aqui. Mano, esse açaí tá gelado. Congelou meu crânio, meu cérebro. Cerebrelo. Crânio, cabeça. Galera, já tô aqui no outro dia, ó. Tô com outra roupa. Acabou que no dia que eu comecei a gravar o vídeo lá, que vocês viram, né, o Edu Koffer vinha aqui em casa. Só que, mano, caiu uma chuva, uma tempestade que não, tipo assim, não dava, mano. Não dava pra gravar fora ali, tá ligado? E aí, ele tá vindo pra São Paulo. Então, hoje, a gente marcou dele vir aqui em casa finalmente conhecer, se encontrar. Vocês já sabem, então, vamos esperar ele chegar aí. Vou terminar aqui o açaizinho aqui, ó. Nossa senhora. Se você tá vendo esse vídeo aí e tá com fome, essa era a intenção. Opa! Eduardo, pode liberar. Tá, sim. Tá. Epa, hein, meu amigo. Caralho, cara. Isso que eu falei pra você. O quê? A gente tava lá na Flórida, você tava em Maiano, tava em Orlando, 4 horas de distância, a gente vinha mais do que aqui. Mano, você deu noção que eu não vi você depois que você fez a cirurgia? Você não viu? Não, a gente se foi em casa. Não, você não tomou. Nós fomos em casa, mas não tinha feito. Não tinha feito a cirurgia. Verdade. Tá ligado? Tipo assim, eu só via por vídeo, eu via a diferença, mas mano, você emagreceu muito, mano. Caraca! E tipo, eu tava vendo o vídeo seu, que você tava comparando o seu rosto de antes com agora. Eu não lembro. Tipo, mesmo na posição. Você lembra? Mano, eu não lembro. Eu não lembro de eu estar gordo daquele jeito. Eu não consigo, tipo assim, lembrar. Eu vejo o vídeo, mas eu não consigo lembrar. Tipo assim, eu não lembro que eu tava tão gordo igual eu tava. Nossa, mano, e essa nave aí? Só pra coisar? Eu vou trocar. Eu tô ligado. Eu sei que você quer trocar. Eu sei que você quer trocar. Olha aqui, eu sei que você quer trocar. Ih, vai vender? Ó, presentinho aqui pra você, ó. É mesmo? Ali, igualzinha que você tinha. Igualzinha, vem cá ver, ó. Essa aqui é mais bandida, né? Essa é mais bandidona. Só era... Só um terninho. Só um terninho. Tem uma outra ali, mas você não gosta muito daquele ali porque você não gosta. Não sei, eu não gostava antes. Agora você gosta. Não, é que eu não cabia dentro. Você não lembra? Eu entrei na sua Lamborghini. Eu entrei na sua McLaren. Verdade, verdade. Eu não cabia nenhuma. Nossa, verdade, eu lembrei, mano. É, tem isso aí também. Lembrei, vai lá. Não sei, tem que dar uma voltinha pra ver. Lembrar os velhos tempos, abre lá. Nossa, mano. Edu, eu tô apaixonado nesse carro, velho. É da fechadinha? Ela dá, ela dá uma fechadinha, ó. Ela dá uma fechadinha. Eu sempre falei pra você, lembra? Falava. Nos Estados Unidos. Falava, mano. Você falava. É que você chegou no nível da USA. A USA já era... Não, mas eu falava tipo, mano, acho que não. Porque tipo, é carro assim de tiozão, não sei o que, mano. O que você falava mesmo? Eu mordi minha língua, mano. Mordeu? Sério mesmo. É, é tipo assim, o carro... E o que você anda mais com essa agora? O que é outro? Eu ando mais com essa. Eu ando mais com essa do que que é outro, mano. É assim. E esse interior é animal. É bizarro. É igualzinho a sua, né? Igualzinho. É. Igualzinho, Cotinho. Nossa. Eu fiquei pouco tempo com a minha. Três meses? Eu desisti na hora da manutenção, né? É. Eu não levou a sua ainda, né? Nossa, ainda vai fazer agora. Quanto deu? Três mil. Três mil, mas só a primeira, né? Que é a primeira. Ah, não. A minha tava em vinte e cinco. Tinha que trocar pneu. Nossa. Tinha que trocar uns negocinhos aqui. Hum, que lindo. Eita, acho que eu vou... Aí eu falei assim, acho que eu vou devolver, né? Acho que eu vou vender também. Então, tá bom comprar outro carro. Com a manutenção. Mano, é muito caro, galera. É muito caro. Tipo assim, às vezes, vocês que estão de fora não tem essa noção. Mas a gente que tá com esses carros aqui, velho, pra fazer manutenção. Cara, é muito, é muito, Edu. É tipo assim, absurdo. E tá toda suja. O problema daqui é os buracos. Os buracos. Os buracos judia. É. Buraco, aí do nada você passa ali e tem um quebra-mola invertido. Aí você só dá uma balança cedo assim, ó. É, nossa, chega dói na... Dói. Mas você sabe, né? Tipo, o único bom dessa panameira também é que ela tem a opção de levantar, baixar... Mas tem lugar que não adianta. Que não adianta. É, mesmo levantado, né, Matheus? Não adianta. Tem lugar que não vai. Tem quebra-mola aqui em Londrina, que é muito alta. Tem. Não vai, não vai. Mas, mano, esse teu aí eu gostei da cor, mano. Nossa, tá lindona, velho. É que de noite parece que é preto, mano. Parece que ele fica escuro, né? É, então, ele fica escuro. Eu te vi outro dia na rua e falei, mano, mas é preto, velho. Você me viu? Eu já vi o seu carro, o seu outro carro, mas não tava com você. Qual carro? O que era uma BMW. Ah, azul. Tava com quem? No mínimo tava comigo. É, é, não era ele agora, não. Então ele eu conheço. É. Não era ele. Será que eles pegaram pra... Alguém, então, tava com ela. Não, eu falei, eu vou do lado, né? Vou dar oi pro Caio, assim, eu... Mas eu acho que não era. Não era. Tem uma azul aqui. Tinha uma azul. É, tinha, mas era a única, é. Agora ficou. Mas, mano, cara, eu sei que você tá querendo trocar de carro. Tipo, você falou assim... Mano, essa é só Panameira, que que você acha? Mas, mano, não sei. Eu tô apaixonado, Edu. Acho que eu não vou vender, não, mano. Você já fez uma fotinha de terno? Ainda não fiz. Eu vou fazer um projeto, projeto mafioso, tá ligado? Mano, eu vou deixar ela bandida, mas tão bandida. Eu vou deixar, Edu. Tipo assim, ela toda, toda no black, Edu. Ali... Não, tá? A maioria das coisas, tá ligado? Mas eu vou envelopar, tudo, tudo, Edu. Vai ficar bandidona. Chama aí, Chrome the LED. Chrome the LED, é. Aí eu vou deixar ela pretona. Nossa, mas nem na qual é, SK aí. Tem o quê? Não tem, é um pratinha. Ah, não, pratinha, é. Mas eu tô dizendo, eu vou envelopar, eu vou botar aquela parte ali, tá ligado? Eu vou tirar uma foto com a roupa do Speaking Blinders, tá ligado? Eu não sei se eu tirava a diamantação da roda. Acho que não, né? É, acho que não. Essa daí eu vou deixar. Olha, com dó. Mas, ó, ó, eu também, vamos marcar outro dia, pra gente dar uma voltinha aqui também? Eu tenho medo de andar aqui. Eu tenho medo. Aqui no Brasil é diferente. É diferente, né? É diferente, Edu. Lá nos Estados Unidos a gente andava com os seus, mas aqui... É diferente, véi. Sério, galera. Galera, é o que eu falo pra vocês. Ter esses carros aqui no Brasil, mano, é, 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 tipo assim, é três vezes, você tem que pensar três vezes mais do que lá nos Estados Unidos, né? Tipo assim, nem questão de valor, óbvio, valor aqui no Brasil... Tipo assim, eu acho da hora a Lamborghini, cara, mas essa daqui por dentro, dá um foro, né? Então, dá, né? Na sua. Dá, né? Dá. Olha aí. É mais clássico também, né? Mas é, a Lamborghini, você já entrou em Lamborghini, não entrou? Fala a verdade, cara, você tinha, você tinha. Fala a verdade, Furtado é duro. É duro. É duro? É. É da hora, cara. E a gente ainda era mais nova, eu entrei numa mais antiga, geralmente... Nossa, eu lembro, eu lembro que o Edu comentou isso, véi. O cara deixava todo mundo surdo. Aqui, ele não viu ainda, né? Edu, tá absurdo, eu coloquei esse carro que tem dois dias, três dias. Não, mas aquela lá, não tem. Não tem, aquela lá não tem. Aquela lá não tinha, os turnozinhos de Miami, o cara arregaçava. Nossa, Edu. Cara, galera, eu lembro o Edu falando, o Edu entrava no carro, o Edu falava, Caio, não dá, mano, não dá. Não dá pra ter esse carro porque, tipo, é muito desconfortável, realmente. Realmente. Esse cara aqui... Eu era o maior. Tem que ver agora, Caio. Caraca, Edu. Talvez eu mudei de ideia. Edu, eu tô impressionado, Edu. Talvez eu mudei de ideia. Tipo assim, eu achava, eu falava, nossa, vai dar uma diferença, óbvio, porque ele fez... Mas, Edu, deu muita diferença, Edu. Mas sabe o que que é? A gente não tá se vendo todo dia, tá ligado? Então, tipo, a última vez que eu vi você, você ainda não tinha feito cirurgia. Então, eu tenho uma impressão. Só que você, né, o pessoal que viu com você que... Nossa. Não, mas o pessoal, eu mesmo, olhando assim, eu não consigo... Tipo, você não consegue lembrar, né? Eu não consigo lembrar, porque todo dia você vai olhar no espelho, né? É. Mas eu tenho aqui, ó, quando eu cheguei nos Estados Unidos, se desliga. Nossa. Você tem quando chegou nos Estados Unidos? Quando chegou nos Estados Unidos, foi o meu ápice, assim, tipo assim, eu cheguei pisando, acho que 155 quilos. Caraca. E tem quanto tempo de cirurgia? Cinco meses? Quatro, fazia seis. Seis meses já, né? Nossa, mano. Olha isso, cara. Tem tipo escoço. Tem tipo escoço. Caraca, velho. Como é que pode, né, mano? Muito diferente. Cara, e é bizarro, galera, como você emagrecer, tipo, melhora a sua disposição, melhora a sua... Sei lá, parece que... Você tá malhando falando isso? Eu tô parado, fiz cirurgia, né, no joelho. Olha só, ponto aqui, ó. Olha o braço. Ah, tá bom. Mas aí vai ficar sorvete, né? Eu tava treinando, tá ligado? Não, é difícil ele ficar sem treinar. Agora que ele tá com a cirurgia. É, tipo, eu tô comendo merda, adoitada. Quando não vai pra Flórida? Hã? Quando não vai pra Flórida. Ah, quando você quiser, né? Abriu a sua inteira agora, né? Abriu, é, então. Dá pra gente ir. Dá pra gente ir. O Edu não tem jeito. O Edu vem pro Brasil, o Edu pode coisar, mas ele ama os Estados Unidos, galera. Ele vai vir pro Brasil, então, nesse dia. Eu, 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 eu amorei cinco anos lá, agora que eu tô vindo pro Brasil, ué? Vai direto, ele vai falar também. Agora que eu tô vindo pro Brasil, né? Ele me mandou mensagem, sabia? Falou, Edu, onde você vai? Quando eu vou também. Eu tô querendo fazer uns negócios loucos. Eu quero, vamos, eu quero. Eu tô com saudade. Agora bateu saudade. Mas tá frio, você lembra do frio, né? Big Bear Mountain. Nossa senhora. Você tem que dar um rolê também no barco, mano. Um rolê, tá ligado? Levar o Edu pra passar uma noite lá dentro do barco, lá. Nossa senhora. Eu tenho medo de nadar, gente. Não, mas aqui no barco não dá medo. É muito seguro. Quando você nadar, enquanto todo mundo vai tá pulando lá, eu vou tá lá. Vai tá lá parado. Que legal, gente. Mas mano, vamos subir lá. Vou mostrar aqui, galera, um pouco da casa pro Edu. Só não tanto porque tá em... Tá uma parte reformando, né? Mas nem repara, Edu. Quer ver já? Pode ficar aí por uns dias. Nem repara, porque tá uma poeira. A gente tá... Nossa, batou a cabeça. Ia falar pra ter cuidado, nem deu tempo. Cuidado aqui pra não... Olha a perna aí, ó. Olha a perna aí, ó. Ó, tá uma bagunceira doida aqui, tá ligado? Ah, você trouxe cachorrinho? Trouxe cachorrinho. Cachorrinha mais famosa do mundo, né? Que saiu todos os memes. As perninhas. As perninhas. E a outra ali, ó. Tá ligado? Aí aqui é a parte tipo da sala, ó. Aqui é a parte da sala, tá ligado? Tipo, é bem grande. Ali é a piscina. Aqui é uma mesa de ping-pong que a gente colocou. E aqui é a cozinha, ó. Tá ligado? Tipo assim, ela é grandona pela frente, mas por trás já acaba aqui. Internet, tá xingando ainda? O cara me xinga todo dia com a internet. Nossa, teve esse temporal agora. Mano, você viu esse temporal? Ah, você não tava aqui. Saiu de São Paulo. Caiu árvore. Caiu tudo. Caiu internet. Caiu tudo, Edu. Graças a Deus eu não tava aqui. Nossa, você... Não, eu tô com a pela, filho. Aconteceu qualquer coisa assim. Eu falo... Tô indo embora. Nossa senhora, velho. Caraca. É, mas São Paulo é laga rua também, tá? Ah, mas no Uber... É, outra parada. Acabou. É, outra parada. Aí lá em cima tem uns quadros, ali é a piscina na frente da casa, tá ligado? E aqui é o nosso estúdio. Eu faço as lives aqui, a gente grava alguns vídeos, tá ligado? Galera... É grande, mano. É grande, tá ligado? É a garagem aqui. É, aqui onde a gente tá, é a garagem, tá ligado? Não tava nada, mas eu cortei aqui. É, é grandona. Aí aqui tem tipo uma visão pra frente da casa. É aqui que eu faço live. Mas quanto moleque tá aqui? Não faz barulho? Não faz. Tem um negocinho ali no microfone que eu descobri que não faz. Que minocinho? Ó, ó, eu vou falar um segredo pra você. Eu posso tá ali, os moleque tão aqui, podem tá gritando, bater na mesa, bater assim, ó. Ah, da placa de vídeo? É. Ó, é acertado. É, filha da mãe sabe, ó. Filha da mãe sabe. Esse mesmo, mano, é muito bom. Tá ligado, tá ligado. É... Cara, eu achava que não funcionava, mas funciona. E aí eu faço live aqui, tá ligado? Tipo, é um setup provisório, porque eu vou fazer um lá embaixo. E aí enquanto não tem, a gente tá começando com isso aqui. Nem se compara dos Estados Unidos, né? Você não trouxe nada? Ah, pouca coisa. É muita coisa. Dá a chave, vem cá, vou lá. É muita coisa, tá lá. A casa é a hora que você quiser tá lá, tá ligado? Se você quiser falar assim, mano, vou antes lá, eu vou agradecer. Porque o João Caetão tava lá cuidando. Ah, ele foi embora. Foi embora. Então, tipo assim, a casa tá só, mano. Nossa, eu vou recordando, a ver do que ele vai valendo. É, pode ir, mano. Tá lá, tá ligado? Tem setup, tem computador, tem internet, tem tudo lá. Tem até carro, quem está dentro? É, tem carro. Nossa, eu vendi. Ó, eu vendi a SV, mas ainda tem a URUS lá. Nossa, tá parada lá pra o Edu dar uma volta lá. Só a URUS só lá. Só a URUS. Mas, mano, eu, que nem eu tava falando lá, tipo, eu tô com vontade de voltar nos Estados Unidos, né? Falei pra galera também que eu tô querendo voltar. Por quê? Tem uns tipos de vídeos que só são da hora gravar lá, tá ligado? Que é diferente gravar lá. Então, eu quero voltar pra gravar esse conteúdo. Tava conversando com o Edu, galera. Umas ideias pra gente bolar aí e colocar, tá ligado? Em ação, umas ideias de vídeo diferente pra vocês. Mano, tem muita, muita coisa da hora. Então, o Edu veio hoje aqui em casa, só pra conhecer a casa mesmo. Tipo, eu tô morando já, o quê? Oito meses no Brasil? Nove? Sete meses no Brasil. É, por aí. Eu cheguei depois. É, por aí. Não sei. Só sei que eu tô esse tempo todo no Brasil e o Edu ainda não tinha vindo aqui em casa. Eu falei pra você. Eu falei que minha rotina é loucura. É, mano. É exato. Galera, ele tava... A gente ia gravar um dia. Aí ele foi pra São Paulo. Aí eu tava gravando. Aí eu tava fazendo não sei o quê. Aí ele tava ocupado. Então, tipo assim, é correria total. Nossa, cirurgia. O que aconteceu com esses joelhos? Então, eu fiz uma... Eles tiraram um... É inchado ainda, né? É, tá inchado pra caramba. Eles tiraram um ligamento aqui da minha coxa. Detrás da minha coxa. Eles botaram aqui no joelho e botaram dois pinos de... De plástico. Aeroporto? Ah, de plástico. Será que se passar aqui a detectora... Não, não, não. Porque é de plástico. Mas tá... Ah, não. É, porque titânio pega. Agora de plástico não. E depois de quatro meses, cinco, ele dissolve no osso. Eu tava com muita dor. Agora tá de boa. Porque eu sofri um acidente três anos atrás jogando bola, tá ligado? Jogando bola é o pior, né? É, é o pior. Aí agora... Todo mundo que joga bola do mundo joga bola, que é competitivo assim, só se pega. Sempre tem. Aí agora, graças a Deus, galera, até esqueci desse update pra vocês. Já tô bem melhor. Tipo, tô andando normal. Óbvio, não tenho força. Eu não consigo dobrar o joelho, mano. Tipo, esse aqui é o dobro. É, tá ligamento. Não tem. Então, eu tô recuperando. Vai ficar normal depois. Vai ficar normal. Vai ficar normal. Tá, tipo, melhorando, entendeu? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi só com o Edu mesmo vindo aqui em casa, conhecendo. E ele tava querendo ver aí a Porsche Panameira. E eu sei que mexeu com o coração dele. Eu tô ligado. Já comigo os dias, né? Ó, ele... Ó, tá vendo? Eu falando pra vocês. Ele mexeu com o coração dele. Chegou o olho dele e brilhou quando ele viu. Vou levar ele pra dar uma volta aí pra ele lembrar os velhos tempos que ele tinha aí com a Porsche dele. Essa é a híbrida. Ah, eu ainda não coloquei a torre pra carregar. Não precisa. Ele carrega andando. Ah, mas não carrega 100%, né? Ah, mas não é. O negócio do híbrido não é elétrico. É elétrico, é mais gasolina mesmo. O híbrido, assim, não sabe pra te dar um carga a mais. Você tinha montado lá? Não. Não, montou? Não, porque carregava andando. Ah, é. Não tinha porquê. Eu ia montar, mas também não montei. Mas, galera, então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a todos vocês aí que assistiram. Não esquece de deixar seu like aqui. E não sei, vai que eu mude de ideia. Venda pro Edu aí. Ele falou que ele ia vender outro carro. Não sei. Mas aí o pessoal vai me xingar. Porque o pessoal vai dizer, pô, já vendeu o carro. Mas é isso, galera. Obrigado a todos vocês que assistiram. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.